Olá galera aqui do YouTube, Luan Santana ganha lindo presente do Cristiano Ronaldo Se inscreve no canal, deixa aquele like e vocês vão conferir juntinhos comigo na tela pra vocês Só um detalhezinho E aí Cristiano, como é que tá lá cara? Ah mãe, tô super feliz lá Tá massa velho? Você chegou hoje né cara? Todo mundo, graças a Deus Não fez isso não velho Pelo amor de Deus cara Ah Você vê que é meu primeiro né? Jura Primeiro Rolex Que momento Que momento Das mãos do homem rapaz Que legal cara Obrigado Obrigado cara Nossa Tem que pôr ele agora Já A cabelha com a roupa e tudo Será que cabe? Meu filho você é filho Você não consegue garantir Como é que não consegue? Eu não sei Faz por mim Uau cara Já vai ficar combinado Pois combina Olha E essa cor? Era bom e ia se ficasse pra ele agora Mas se não quiser tirar e apertar Luan pode tirar De início e apertar Ah Peguei a lado Que apertar É alterar uma É galera Não é qualquer um hein Que ganha um Rolex Desse aí Eita Luan Se inscreve gente Deixa aquele like Pra nós Muito obrigado 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 Obrigado